Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal BrunoAndroid e hoje estou trazendo um vídeo bem legal para vocês aí hoje eu vou ensinar vocês aí como atualizar o seu Xiaomi, é um novo método, já fiz um antigo, esse aqui é um novo método e já vou logo avisando que tem para Poco X3, que no outro método não tinha, beleza? é um método bem simples, bem fácil e vou ensinar para vocês vocês vão baixar esse aplicativo aqui que é o Xiaomi MIUI Download ele vai estar disponível na Google Play, facinha, é só entrar lá, baixar e acabou, tá? é bem simples aí, depois que você entrar nele aqui, você não precisa fazer login, nada dessas coisas aqui quando você entrar nele, tá? Pode ficar tranquilo, é só você apertar aqui em Download, tá vendo? aqui em cima, mesmo, você vai apertar em Download, aperta em Download e ele vai entrar para essa parte aqui, tá vendo? aí aqui, você pode ver que eu tinha pesquisado o Redmi Note 8, né? Mas eu estou no meu Poco X3 então como que você vai achar aqui? Vou voltar aqui, eu voltei para cá agora e aqui você vai pesquisar, pode ver que ele já mostra um monte de modelo, você pode procurar por aqui se você quiser, né? você pode procurar por aqui tranquilo se caso você não achar por aqui, você vem aqui nessa barrinha de busca e coloca aqui, ó Poco X3, que é o modelo meu, você vai colocar o seu modelo, tá? aí por exemplo, o meu tem duas variantes aqui, que é o Poco X3 NFC e tem o Poco X3 Pro, o meu é esse aqui, ó então vou apertar nele depois que você apertou lá, vai vir mandar para essa parte aqui, tá vendo? Poco X3 e aqui tem o Stave, Xiaomi, ROM e algumas outras coisas você vai vir na primeira aqui, Stave, ROM, né? Stave, né? ROM e Stave, né? que fala vai apertar em cima, depois que você apertou em cima vai mandar para cá, né? e aqui vai ter várias versões, tá vendo? tem Global, essa EA aqui, Rússia, Índia, Turquia, Indonésia por exemplo, no caso do meu, ele é essa EA ela é Global, não sei por que que é o meu versão é essa aqui então pra você achar a versão do seu aparelho é fácil você vai baixar aqui, vai nessa rodinha aqui, ó aperta em cima dela e aqui é sobre o telefone, você aperta e aqui vai ter a versão, tá vendo? aqui ó, onde tá escrito versão da MIUI aqui tá o Poco, aí tá aqui, aqui é MIUI Global é 12.0.8 e aqui é estável, tá vendo? e aqui ó, tem a numeração, ó o finalzinho meu aqui é UXM então se eu venho aqui, eu vou procurar essa aí, tá vendo? G, E, U, X, M então no caso, a minha pra baixar seria essa aqui essa aqui tá escrito E, E, A é só apertar em cima dela aqui ele manda passar a tela e aqui você vai apertar em fazer download, tá? eu já tô com essa versão aqui, então pra mim não vai resolver mas eu vou apertar pra vocês verem como que funciona depois que apertar, ele vai te mandar pro site aqui pra poder baixar ó, ele vai começar, vou esperar aqui aí pessoal, depois que terminou já coloquei aqui, minha internet é bem rápido então já fez o download aqui, tá vendo? já baixou, ele vai baixar em zip mesmo, então você não mexe feito isso, agora você vai vir aqui vai apertar aqui, vai apertar na roda deitada aqui vai sobre o telefone vai aqui em versão da MIUI, tá? porque você baixou a versão certinha pro seu vai vir aqui e aqui você vai apertar algumas vezes, ó tá escrito MIUI, tá vendo? você vai apertar em cima assim, ó até ele mostrar ali, ó funcionalidades adicionais de atualização estão ativas feito isso, ok vai apertar nos três pontinhos e vai apertar aqui, ó onde tá escrito escolher pacote de atualização vai apertar nele e aí você vai procurar a pasta onde foi feito o download geralmente é a pasta download então aqui já vai estar de cara a pasta download e aqui você vai marcar, né? o arquivo que você baixou e vai dar um ok quando você dá um ok aqui ele vai conferir eu não vou instalar, tá? só vou mostrar pra vocês ele vai ver se tá tudo ok depois que ele checar todo o arquivo aí você pode fazer a instalação normalmente, beleza? então ele tá testando aqui ele vai ver todas as informações tudo bonitinho, ó ele viu que tá tudo certo ó, seu dispositivo reiniciará automaticamente para atualizar então se eu apertar aqui reiniciar e atualizar ele vai atualizar e instalar bonitinho, beleza? então vocês viram que é bem facinho eu vou voltar e não vou fazer porque o meu já tá na versão correta aqui pra não dar problema mas vocês viram que é bem facinho aí, tá? então faça esse procedimento aí com a bateria cheia, tá? não vai fazer com a bateria vazia, não faça com a bateria cheia pra você não ter problema tudo, mas você viu que é bem fácil e não vai ter problema nenhum, tá? então vamos fazer com o seu Android o seu AmiUI ou o Android também desatualizado mas já tem a versão mas não chegou você consegue baixar por ali e fazer tranquilamente sem problema nenhum, tá? porque o próprio sistema do Android que vai achar ele vai checar ele faz a checagem pra ver se o arquivo não tem nenhum problema e se é a versão certa se tiver tudo certinho ele já vai reiniciar pra você e já vai vir com a atualização feita aí, tá? então é um aplicativo muito legal o link vai estar na descrição do vídeo aí você dá uma olhadinha, tá? e que não disse faça com a bateria pelo menos 80% não vai fazer com 10% 20% porque geralmente demora uns 5 minutinhos ali ou até 10 até ele fazer todo o procedimento beleza? então espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou compartilha assina o canal deixa um gostei e até o próximo vídeo beleza pessoal? então falou e fui até o próximo e até o próximo